1 Samuel 2 registra a oração de Ana, declarando que Deus se envolve nos assuntos da humanidade e que Ele é o juiz de todas as coisas. Os filhos de Eli, o sacerdote, estavam tratando com desprezo os sacrifícios feitos a Deus, e estavam tomando as melhores porções para si mesmos. Por meio de um profeta, de um profeta de Deus, Eli é repreendido por não corrigir, por não disciplinar seus filhos, e é dito que ambos morrerão no mesmo dia. Deus declara que Ele levantará um sacerdote fiel que o servirá para sempre. Permita-me dar seis recados às famílias. A partir da leitura de hoje. 1. Não basta repreender os filhos. É necessário desencorajar e proibir certos comportamentos. 2. Pais negligentes e omissos estimulam o desenvolvimento de filhos irreverentes. 3. A melhor herança que os pais podem deixar aos seus filhos é ensiná-los a se importarem com Deus, reconhecendo sua santidade no templo e fora do templo. 4. Filhos são um tesouro precioso, mas não devem ser mais honrados do que Deus. 5. A boa liderança deveria começar em casa. 6. Líderes religiosos podem aprender muito com pessoas leigas. Ele poderia ter tomado algumas lições de paternidade com Ana e Elkana. 7. E você, como tem cuidado da sua família? 7. Pela graça de Deus, prepara a sua família para o reino do Pai Celestial. 8. Que Deus abençoe você. 8. Pela graça de Deus, prepara a sua família para o reino do Pai Celestial. 8. Pela graça de Deus, prepara a sua família para o reino do Pai Celestial.